Pessoal, olha onde eu vim parar. Essa é de rincão? É. Trabalhei na Santa Cruz. Há três anos, trabalhava o Paulo Sérgio por enxagas, técnico de segurança. Legal, pô. De rincão, é. Olha, essa aqui é a madeira que o senhor falou, carvalho. Essa aqui? Essa aqui é Jequitibá. Jequitibá. Essa aqui é cinco anos. Jequitibá, três anos. Três anos. Eu vim com a cachaça prata. Ah, tá. Jequitibá, a prata, três anos. Cinco anos. Certo. Ah, de sete anos. A de sete anos é esses daqui. Olha que legal. E tem de sabor. Já precisa se eu trago o veinho Anésio aqui? Rapaz do céu. Ele senta nessa cadeira aqui, ó. E pronto. Só cachaça. Bebe direto da fonte aqui o negócio. Cachaça Calabura. Aqui de Araraquara. Pessoal que não conhece, a gente aqui de Araraquara, venham conhecer. É uma cachaça muito, mas muito boa mesmo. De qualidade, de qualidade. E o que que o velhinho vai merecer? Essa daqui, né? Sete anos, né? Fazer uma graça, né? Pô, cem mil inscritos aí, velho. Comemorar em alto estilo, né? Pegar mais top aqui. Sete anos envelhecida. Bom, galera. Mais tarde, fazer o vídeo aí entregando. Nossa, olha que bonito. Acho que eu vou levar uns presentes pra ele também, viu? Tô até pensando em levar um trenzinho desse, ó. Vou ver se daqui, ó. Vai sair um tonelzinho desse, hein? Que ele vai gostar. Ele vai amar. Aí pronto. Aí acabou com o velho. Ele vai beber direto da bica lá também. Eita, mas muito bonito, galera. Olha o que é de sabor. Tem bastante sabor? Dezenove sabores. Dezenove sabores? Caramba, olha aqui, galera. Dezenove sabores. Tem de tipo. Tudo tipo. Tudo quanto é tipo. Quem quer, então, comprar uma cachaça boa e num preço muito bom é aqui em Araraquara, na Cachaçaria Calabura. É um preço muito bom e também qualidade, né? Olha o tamanho desse barrilzão. Olha só o tamanho disso. Nossa, gente. Que absurdo. Deve ter cachaça aqui dentro. Quantos litros cabe aqui? 24 mil litros. 24 mil litros. É uma piscina de cachaça. Surtar meu avô lá dentro pra nadar. Ele é pescador? Piscina. Um piscinão. Ó, essa é dele, hein? Mais tarde, então, vídeo pro canal pra gente curtir aí.